Pega o... depois do meu carregador lá na... na caixa, por favor E você fez o suco, quando for fazer o suco, não faz um copo só pra você não Faz a garrafa lá pra todo mundo beber É, você não fez não? Foi só a mãe que fez então Ah, bota lá pra mim então Por favor Depois apaga a luz Não é melhor vocês monitorar e esperar cancelar Obrigado Obrigado Pô Sonic, tu vai ficar atirando minha kill toda hora mesmo? Ganada, cuidado Aí, a gente tá do mesmo lado Eu tô atirando em mim aqui Caralho, fica jogando fumaça na minha cara, filho da puta Não, preciso de ajuda 2 Tô 않 A gente tá chegando Tenta T season Tenta 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 Vamos lá. É só vocês virem para o aeroporto, caralho. Aí, olha de manutenção de arma aí, ó. Porra, estou tomando tiros daqui de dentro. Se liga, se liga, se liga. Vai abrir aonde? Ele luteou primeiro. Ele luteou primeiro, para poder depois... Não tem nada. Ah não, imagina. Não tem nada. Não tem nada. Ah, e outro cara vindo aí, ó. Caraca, o Betinho, ele não desarmou o bagulho não. Ele pulou. Eu já tirei. Não tem nada. 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 Eu já tirei. Eu já tirei. Eu já tirei. O que é isso? Pô! Ah, tu, eu can't... Ah, louco! Muito grato, hein? Valeu! No observatório Vem pra cá carai! Vem aqui pro aeroporto Oi Caralho Parece que eu morro Ah mas pra mim era a outra Minição A gente tem uma melhoria de tão motivo aqui Vai entrar lá Vai entrar lá Vai entrar lá Vai entrar Preciso de alto calibre Vai entrar lá 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 Vai entrar Vai entrar Vai entrar lá 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 Então vem pra cá, gente! É melhor vocês virem pra cá, pô! Vem pra cá pro aeroporto, carai! É simples, pô! Vem pra cá, gente! Vem pra cá, gente! Vem pra cá, gente! Vem pra cá, gente! Vamo abrir esse forte aqui, vamo! Vamo abrir esse forte aqui! Vamo abrir esse forte aqui! Pô, vai ficar caindo toda hora? Vamo abrir esse forte aqui, gente! Vamo abrir esse forte aqui, ó! Tem! Mas eu tô sem munição, viado! De novo! Puta chupada! Ah, vou ter que trocar de arma então, carai! Agora já dei meu jeito aqui, né? Pode abrir? Pode abrir? Pode abrir? Vou abrir aqui e vou abrir a outra lá! Vamos 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 lá! Achou o quê, carai? Vamos lá! Porra! Que susto ele deu, porra! Cuidado! Porra! Pou o caminho, idiota! Eu estou do teu lado. Estou contigo. Estou subindo, estou subindo paixão, estou subindo. Dá para te levantar? Obrigado. Está tudo bem, estou contigo. Está tudo bem, está tudo bem. Fala sério, cara. Tem dois aqui. Fala sério, você vai viver. Fala sério. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, tô cheio desse bagulho já. Ah, tinha que ter comprado a porra da porta-placa de três, porque eu não tinha. Ah, comprou essa porra desse carro aqui, porra. Carro da minigun. Eu não tinha que ter comprado a porra da porta. Ah, não tinha que ter comprado a porra da porta. Ah, não tinha que ter comprado a porra da porta. Ah, não tinha que ter comprado. Não tinha que ter comprado a porra da porta. Não tinha que ter comprado a porra da porta. Não tinha que ter comprado a porra da porta. Ah, não tinha que ter comprado a porra da porta. Ah, não tinha que ter comprado a porra da porta. o 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